E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje mano, bora dar uma olhada aqui cara, na reação com a vitória do Flamengo Vamos dar uma olhada em mais algumas reações, o Neto cara, já tweetou umas paradas aqui, se liga só, se a gente abrir o Twitter aqui do Neto né É, eu tava acompanhando pra ver se ele ia falar alguma coisa, primeiro que ele tava secando muito né, aqui embaixo, olha só, ele, ele, ah, a rádio dele não tava participando né Que eu fui lá dar uma olhada pra ver se tinha reação do Neto chorando ao vivo, mas não tem infelizmente Aí ele botou, ele botou aqui ó, que Deus proteja o Atlético Paranaense no sábado né, ele tava secando muito né mano, ele tava secando demais o Flamengo né Tá doidinho pro Atlético ganhar, pra ele poder zoar o Flamengo na segunda-feira e tal, mas, ele até postou aqui, começou né E aí cara, o Gabigol aconteceu filhão, na moral, o cara é predestinado, não tem como falar mano, não tem como negar O Gabigol meteu 3 gols em 3 finais diferentes de Libertadores pelo Flamengo cara, impressionante Aí olha o que ele falou aqui, 4 gols em 3 finais de Libertadores e o cara não vai pra Copa do Mundo É realmente Neto, bizarro aí, assim, é difícil né cara, porque o cara é decisivo malandro Na moral, é impressionante como o Gabigol tem estrela aí em Libertadores, eu não imaginava isso cara Eu tava pensando que o Pedro ia meter gol hoje né, mas não cara, é o Gabigol, é o maluco da final É a referência do Flamengo e cara, tem que dar parabéns aí pro Gabigol, o maluco que ficou de lado né, pro Pedro poder jogar também E na final, ele apareceu, ressurgiu aí, ganhou todo o destaque, aí foi pra torcida e ficou super feliz né E aí ele postou mais o seguinte ó, não deu pro Atlético, a expulsão do Pedro Henrique ajudou o Flamengo Ô Neto, vai falar que foi roubado? Não cara, eu tô até acostumado mano, já tô até acostumado cara Fala aí que foi roubado, que a arbitragem, né, comer bom é uma vergonha e tal, não vai falar isso no Twitter não E aí ele falou aqui, agora coloca na rádio o Crack Neto porque é hora do Corinthians Garotinho Ô rapaziada, o Gabigol já postou aqui uma foto também de campeão, né, o... mais alguns memes ó Aqui ó Olha só esse tweet aqui mano, o Ninja Rubro Negro O Atlético Paranaense é nosso vice da Copa do Brasil, Supercopa e da Libertadores Vida dura pros torcedores do Ventinho Ventinho é sacanagem né, não aguenta mais o Gabigol, vamos ver esse vídeo aqui Olha lá o Caraca o moleque perdendo a linha ali com o Gabigol, cara, muito doido mano Cara, não, mas o Gabigol ele irrita muito torcida adversária né, cara, nossa senhora Olha lá ó O cara queria partir pra trocação malandro com o Gabigol, só porque o Gabigol fez, olha lá, o Gabigol nem fez nada lá Enfim, rapaziada, olha só cara, primeiro brasileiro a marcar em três finais de Libertadores, absurdo aí cara, sem brincadeira É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ô Mauro Betting, você pode chamar de Gabigol, pode chamar de Lil Gabi, pode chamar de Gabriel Barbosa, mas ninguém chama mais gol do que ele É impressionante, erra cara, em final é bizarro mano, em final não tem o que falar cara, ele é realmente bizarro Olha só, são três finais de Libertadores com a camisa do Flamengo e o homem tá cravando Gabigol, um dos maiores da história do Flamengo Né cara, e aí olha só, ele foi homenageado no palco lá como o melhor O melhor em campo na final da Libertadores e foi o cenário perfeito né Porque o... Porque o Pedro deve ganhar o melhor Já saiu esse prêmio? Deve ter saído né, do melhor da Libertadores Deixa eu pesquisar aqui rapaziada, porque aí ficou perfeito pro Flamengo né Olha lá, o Pedro ganhou a Libertadores, ganhou o melhor jogador da Libertadores e o Gabigol ganhou Aí o prêmio de melhor jogador na final, ficou todo mundo feliz E é isso rapaziada, pro Flamengo o melhor impossível né cara Os seus jogadores aí totalmente felizes né cara, e satisfeitos Enfim, mais alguns tweets engraçados aqui, olha só Que o Gabigol vai pedalar pra cima do Álaba e entrará pros livros de história Caraca, agora que eu... Maluco, agora que eu parei pra pensar cara, o Flamengo pode... E provavelmente vai enfrentar o Real Madrid né mano Imagina o Gabigol pedalando pra cima do Álaba lá, pedalando pra cima do Carvajal Cara, vai ser uma loucura hein, ver Flamengo e Real Madrid Caraca, agora que eu lembrei Imagina o Vinícius Júnior meu irmão Enfrentando o seu ex-time né Imagina o Vinícius Júnior fazendo gol e não comemorando contra o Flamengo Caraca, imagina que doideira rapaziada Agora que eu parei a pensar sobre isso mano Que isso rapaziada, enfim Ó, Flamengo tem 8 gols em finais de Libertadores 4 do Zico, 4 do Gabigol Caraca, que estatística bizarra maluco Nem sabia dessa não Enfim, mais alguns tweets aqui É... O pele da depressão, o Gabigol nasceu pra... Pra jogar finais Verdade mano, pior que essa é verdade cara É... Enfim Depois dizia o Gabriel Barbosa É o maior jogador da história do clube de regata Flamengo É... Ele fez a atmosfera do clube mudar Nas oitavas da Copa do Brasil Lá com lá no Maracanã Eles vão encontrar o inferno E na final de Guayaquil Mais um gol de título de Libertadores Com você Gabigol Segundo maior jogador da história do Fla Foi 17 milhões de euros Foi barato Putz maluco Pior que é né mano Pior que é verdade cara Na moral Segundo maior... O maior ídolo da história aí E pelo que ele já fez pro Flamengo Cara, 17 milhões de euros Foi troco de pinga né maluco Na moral Pô... Fácil demais Vamos ver aqui o que o Gabigol Falou no Pó de Pá Nesse dia aqui ó E ano que vem pra lá de novo E ano que vem pra lá de novo Até a gente ganhar essa parada E vai mano Caramba E vamos e vamos É mano Isso aí foi depois de perder pro Palmeiras né Ele deu essa entrevista aí pro Pó de Pá E o ano começou mal Começou difícil o ano Mas... Mas eles recuperaram né maluco Eles recuperaram cara Enfim Deixa eu ver aqui Gabigol é muito decisivo É... Pô várias fotos aqui né cara Gabigol em três finais de Libertadores Flamengo Já fez quatro gols Muito decisivo Aqui ele ganhando prêmio né Ó ó Até o Zinho tava lá também né É... Fez esse título e aviso Precisamos estar na final de novo em 2013 Cara o Gabigol já tá pensando na final do ano que vem maluco Que isso cara Que isso Enfim rapaziada O pessoal todo animadaço aqui né cara O pessoal todo muito animado Algumas fotos de novo O sincerão aqui ó O Neto segunda-feira nos donos da bola Ô Tite Você não vai levar o Gabigol pra Copa? Você não entende de bola O Gabigol é craque Mano que o Gabigol Que o Neto vai falar De... Pro Tite Levar o Gabigol Pra essa Copa do Mundo Cara Não tá... Não tá escrito Vocês que acompanham aqui o canal Né Que já acompanham meus vídeos aqui do Neto Sabe que o... O Neto fala isso todo dia né mano Na segunda-feira ele vai falar demais Cara Vai falar demais mano Vai falar demais Aqui ó Olha só O Flamengo Levantando a taça né rapaziada E olha só isso O Flamengo recebeu 85 milhões de reais Por ser campeão da Libertadores Cara Impressionante cara E esse time vai ficar cada vez mais rico Isso que é o mais assustador Quanto mais títulos eles vão ganhando Mais eles vão ficando ricos cara Impressionante rapaziada Impressionante E... Três Libertadores agora Olha o Dorival aqui Pô aí Na moral E tem que respeitar O trabalho do Doriva Tá filho O cara chegou desacreditado Pegou o Flamengo na lama Pegou o Flamengo na lama Filho Na lama Na lama Na lama cara Na moral Não era pouca lama não Era muita lama tá Era Flamengo lutando Pra não cair de divisão né Era realmente Impressionante cara A fase do Flamengo Imagina o Paulo Souza Imagina o Paulo Souza Vendo o Flamengo Ganhando a Libertadores Depois de fazer aquela Tragédia lá com o Flamengo Ele deve tá com Ele deve tá com a autoestima Muito lá embaixo né cara Impressionante rapaziada Mas enfim É isso pessoal Espero que vocês tenham Curtido aqui o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like aí Por favor Que é muito importante Não esquece Se inscrever no canal também Caso seja novo aqui Eu vou trazer mais vídeos Para Depois dessa final aí De reação e tudo mais Então é nóis rapaziada Tamo junto Valeu e Até o próximo Tchau 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 Tchau